Tua presença vale mais, Matheus Brito. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Outra vez. É o amor e ele me constrange. 1, 2, 3. Repete o verso. Sou o teu amor. Sou o teu amor. Instrumental. 1, 2, 3. Outra vez. Outra vez. O teu amor e ele me constrange. 1, 2, 3. O teu amor e ele me constrange. 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 E a minha vida, eu considero perda. Um, dois, três. Tua presença vale mais. Sai bateria. Um, dois, três, quatro. E a minha vida, eu considero perda. Entra a bateria. Um, dois, três e... Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Riff guitarra, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro. Um, dois, três, quatro. Riff dois, guitarra. E a minha vida, eu considero perda. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro. Um, dois, três, quatro. Outra vez. Sai bateria. Guitarra continua. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Sai Guitarra